Pessoal, vamos falar sobre o mega comício do Trump lá em Ohio ontem, sábado. Foi um comício enorme, grande sucesso. Essa notícia foi sugerida pelo Rodolfo Andrello. Obrigado eu, Rodolfo, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aos nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente vem falando sobre isso. Há algum tempo, a esquerda americana acha que Trump era o problema, que bastava tirar Trump da presidência para resolver o problema dela. E não é bem isso que resolveu, não. O que mostra é que a sociedade americana continua muito dividida. Trump não perdeu apoio com toda a sujeira que levantaram contra ele, acusando ele de ser um conspiracionista, não sei o que lá, de ter invadido o Capitólio no dia 6. Aquela coisa que está mais lógico do que tudo, que não teve intenção nenhuma de derrubar governo nem nada. A ideia era fazer pressão sobre os deputados? Sim, era fazer pressão sobre os deputados. Claramente ninguém ali ia tomar o governo, não tinha ninguém armado, no que chegou a polícia ali todo mundo foi embora, enfim. De qualquer forma, vocês sabem, não acabou o interesse da esquerda americana contra o Trump. Eles continuam atacando o cara, ele não tem mais espaço na mídia tradicional, ou seja, nem na mídia tradicional socialista, de televisão, jornal e coisa e tal, eles só falam nele pra atacar. E também na mídia de internet, no Facebook, Twitter, YouTube e coisa e tal, os vídeos dele, as mensagens dele são censuradas. Nos lugares, a maior parte dos lugares ele já é proibido de falar qualquer coisa e onde ele fala é censurado. Mas é que eu venho, eu falo pra vocês aquele grande, a grande questão da internet. A internet é essencialmente incensurável. E a gente teve um grande exemplo disso ontem, justamente com esse rali, né? Tal como o Bolsonaro faz aqui no Brasil, que mesmo tendo todo o aparato da mídia, de internet, de todas as redes sociais, visando minimizar, impedir que se marque protestos, carreatas, motossiatas a favor do Bolsonaro, tentar marcar isso no Facebook, meu amigo, ninguém vê sua postagem, esquece o Facebook, dá um jeito de enterrar ela de uma forma que ninguém vê aquilo, mas é que acontece, o pessoal migra pra outras plataformas, o mercado é aberto, o mundo inteiro tá nesse mercado, sempre vai ter uma plataforma que pode ser usada pra fazer esse tipo de coisa. Esse tipo de censura que eles adoram fazer, ah não, vamos proibir o Facebook de falar sobre o assunto X, vamos proibir vídeos sobre o assunto Y, o YouTube adora fazer isso, não vamos deixar falar sobre o assunto Y, beleza. O pessoal vai pra outras redes sociais, pra outros dispositivos, né? E esse caso aconteceu de forma muito significativa ontem, né? Além desse mega comício lá em Ohio, na cidade de Wellington, em Ohio, aqui a cidade, o que ele falou lá foi um comício muito grande, coisa e tal, o que ele falou a gente já sabe, né? Eu avisei que os democratas iriam tirar as suas armas e coisa e tal, a gente já sabia disso, mas o importante é isso, um comício enorme pra apoiar um presidente que sequer está no poder e tá há quatro anos da próxima eleição. A próxima eleição lá nos Estados Unidos é 2023, né? Próxima eleição para presidente, não, desculpa, 2024, que é a próxima eleição pra presidente lá nos Estados Unidos. Então, tá muito longe ainda do período eleitoral e no entanto o cara consegue manter uma força muito grande, chamar um monte de gente, fazer um ato grande desse. E o que ele fez de mais significativo? Ao invés de fazer isso e transmitir ao vivo no YouTube, que o YouTube não ia deixar, o YouTube não gosta, tá na parte dos assuntos que o YouTube não gosta, ele foi lá e transmitiu no Rumble. O Rumble é essa plataforma, rumble.com, é uma plataforma indiana, então a hospedagem dela é lá na Índia, a empresa é lá da Índia e coisa e tal, mas funciona muito bem, a qualidade dos vídeos é muito boa, você pode achar que a interface é um pouquinho mais simplesinha, que é do YouTube, e de fato não é tão sofisticada quanto o YouTube, tá alguns anos atrás do YouTube nisso, mas de qualquer forma é uma excelente plataforma, é uma das alternativas que a gente usa. Eu vou tocar só um pedacinho do vídeo aqui, porque eu tenho medo, se eu tocar esse vídeo aqui no YouTube, é capaz do YouTube de roubar o meu vídeo. Então eu vou tocar só uns pedacinhos aqui, só a entrada do Trump lá, mas vocês podem ver, pode ir lá no Rumble ver esse vídeo, é fácil de achar. E detalhe, repara isso daqui, Donald Trump, símbolo de verificado, ou seja, lembra que eu mencionei pra vocês? O Trump entrou com aquela ideia de criar um blog dele, pra ter a rede social dele, eu falei com isso, na época eu falei que isso era um problema, que ele não ia ter sucesso com isso, porque rede social tem que ser um lugar que um monte de gente interage, e o que está acontecendo é que o Rumble está tendo esse tipo de poder. E por que ele escolheu o Rumble e não o BitChute, ou Odyssey, ou Library, essas outras iniciativas alternativas que também tem por aí? A resposta que eu acho pra isso é muito simples, essas outras alternativas são todas baseadas nos Estados Unidos. O que acontecesse, se ele escolhesse qualquer dessas empresas baseadas nos Estados Unidos, ele teria um problema imediato do pessoal querer derrubar essas empresas. Tem uma pressão política enorme. O Rumble está na Índia, é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil que consigam fazer pressão a ponto de derrubar o Rumble na Índia. Existem outras empresas desse tipo muito grandes também, porém são sediadas ou na China ou na Rússia, por motivos óbvios, não seria também interessante para o Trump usar empresas sediadas na China ou na Rússia. Qualquer uma das duas que ele fizesse, não apenas ele estaria vulnerável a ataques do tipo, aí tá vendo, não falei que ele era um agente duplo da China, um agente duplo da Rússia, não sei o que lá, ou também a pressão política para derrubar essas plataformas nesses países, porque ele tem também, os políticos lá também são anti-Trump, né? Então vamos ouvir rapidinho aqui, só o iniciozinho do discurso dele. USA! 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 Wow, thank you. USA! 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 Well, I want to thank Ohio for the incredible turnout that thousands of people trying to get in. USA! 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 And all of the unbelievable, hardworking patriots who are here tonight at the very first rally of the 2022 election. we're going to take back the House, we're going to take back the Senate. With your help, we are going to defeat the radical Democrats and we have no choice, you know that, right? We have no choice. and we're going to elect an amazing slate of proud American first Republicans next year. America first. Não vou tocar todo, como eu falei, porque eu tenho medo do YouTube barrar o meu vídeo por conta disso, mas vocês viram, tinha bastante gente, um rally bastante cheio e ele falando o objetivo dele, que é, ele está trabalhando para eleger republicanos para a House que eles chamam lá, que é a House of Representatives, que é a Câmara dos Deputados de lá. Eles querem tomar a maioria na Câmara dos Deputados em 2022, que é a próxima eleição para deputados lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, ao contrário, aqui do Brasil, aqui do Brasil os deputados ficam quatro anos. Lá eles ficam dois anos só. A cada dois anos tem eleição para deputado, troca a Câmara inteira. Então, a próxima eleição já vai ter uma troca grande e eles esperam eleger muitos republicanos para fazer frente aos democratas lá, para tirar o poder dos democratas. Então, é isso aí. o mais significativo dessa história toda é justamente ele ter vindo para uma mídia alternativa, para o Rumble. Caso vocês não saibam, eu tenho meu canal no Rumble também. Se você vier aqui, aqui tem um monte de notícias do meu canal. Você pode procurar aqui, tem bastante coisa. Todo dia eu lanço pelo menos uma noticiazinha aqui. inclusive notícias com assuntos que eu não posso falar lá no YouTube, porque o YouTube não gosta da minha opinião tipicamente sobre questões de pandemia e vacina e esse tipo de coisa. Mas aqui a gente pode falar sem problema. Então, é uma boa alternativa e como eu falei, essa é a força do livre mercado. Deixa o YouTube tem direito de proibir determinados assuntos? Tem, tem direito. A plataforma é deles, eu reconheço isso. se ele começar a cortar assuntos demais a ponto disso fazer diferença, ele vai perder a liderança do mercado. Não tem jeito. O pessoal vai migrar pro Rumble. O Rumble já tá virando a casa dos conservadores americanos e já tem muita gente aqui do Brasil também usando o Rumble como plataforma. Um problema com a plataforma Rumble é que ela não remunera os vídeos, a não ser em situações excepcionais. Ao contrário, por exemplo, pra fazer live, eu teria que pagar um plano adicional pra fazer live por lá. mas eu entendo, eles estão começando agora, é uma empresa indiana, é uma empresa relativamente pequena, você armazenar essa quantidade de vídeos enorme que eles estão armazenando é uma coisa complicada, é uma coisa que exige muito investimento, então não tem problema, o mercado chega lá, a gente vai chegar a um ponto de ter plataformas competindo em pé de igualdade com o YouTube, isso é só o começo. E a minha recomendação pras outras empresas que estão nos Estados Unidos, o Library, Odyssey, BitChute, coisa e tal, a primeira coisa que esse pessoal tem que fazer é sair de lá, não faz sentido ter esse tipo de empresa nos Estados Unidos porque a gente sabe que lá os democratas vão fazer muita pressão em cima dessas empresas e vão acabar tirando elas do ar, infelizmente, eles ainda têm um poder muito forte no establishment por lá, e tem outros países por aí que você tem uma liberdade de expressão muito maior, tem uma facilidade muito maior de ter esse tipo de coisa, né? A beleza é essa, gente, é isso daí, Trump tá de volta, e não importa se você gosta dele ou não gosta dele, o importante é o seguinte, isso mostra como a liberdade de expressão na internet é inviolável, não tem jeito, podem tentar calar qualquer um, pode ser que calem, pode ser que dificulte pra caramba, tem gente que tá limada do YouTube, tá limada do Facebook, do Twitter e coisa e tal, e não tem a força do Trump pra criar um canal todo novo lá no Rumble, coisa e tal. Mas agora que o Trump tá lá no Rumble, se você é um produtor de conteúdo que foi limado do YouTube, você já tem uma segunda casa muito boa pra ir pra lá, pra poder falar lá, falar seus assuntos lá, ou seja, você ganha um canal alternativo, a tendência é cada vez mais essa, a coisa direcionar pra você ter múltiplas plataformas com orientações políticas distintas. Perfeito se for assim, não tem problema nenhum, desde que haja a possibilidade de escolha, tudo funciona muito bem, estamos caminhando pra sociedade de leis privadas de qualquer forma, que você vai poder escolher até o seu governo, se você quiser. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site, HTTPS 2.2 barras ANCAP.SU clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. o programa.